Música Tá vendo esse aí? Esse aí sou eu. Eu era tão viciado em grau que até o jogo que eu jogava era de grau. Só que esse jogo é diferenciado, tá ligado? Esse é o Motograu da Estrela Bet, RSRS, maior chave. O pai até lapa, garupa. Você é louco? E depois de ver o vídeo de grau, jogar jogo de grau, eu dava grau. E hoje que eu tenho a minha bichurda, eu cuido dela como se fosse uma criança, tá ligado? Hoje é dia de lavar ela, vou deixar ela com... brilhando. Ô mãe? 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 Ô mãe? Mãe? Ah, meu Deus do céu! Ei! Quem morreu? Que que foi? Eu não fui escada! Chega! Parou! Oxe! Não, mãe! Sabe o que que é? Que eu acabei de lavar minha moto ali, aí eu não achei o pano pra secar. Aí eu só vim dar um salve na senhora pra perguntar onde é que tá os panos de chão lá pra poder secar minha moto ali. É o quê? Eu não acredito mais! Que merda, moleque! Tu vim aqui me encher o saco, me acordar por causa dessa tua moto, véia! Olha só, eu devia quebrar o teu dente no burro! Sobe daqui que eu não quero saber dessa tua moto, véia, não! Inferno! Pode nem mais dormir em paz! A minha mãe é assim mesmo, ela grita com tudo. Mas peraí, eu tive uma ideia, chão. Deixa só ela descobrir que eu peguei os panos de prato dela. Vixe, jamboyou! Foi vivível! Foi vivível! Nesse dia eu quase engoli a conta de luz. RF, RF! Vixe, jamboyou! Vixe, jamboyou! Vixe, jamboyou! Vixe, jamboyou! Oxe moleque, vai aonde? Ah mãe, tá ligado, tá indo logo em meus parceiros ali Dá uns graus de moto, rapa garupa, só bololô, corte grau Moleque, mas quantas vezes eu já te falei pra tu não ficar empinando Essa merda dessa moto por aí Mas que coisa de retardado Aí depois que cai, quebra os dentes, aperre o pinto e fica aí chorando Ih mãe, não precisa ficar de quache, quache, quache na minha doreia não Relaxa, o pai é o toque, a videia, R, F, R, F Relaxa, o pai é o toque O toque vai ser minha mão dando murro na tua cara Mas que desgraça, fiquei nove meses carregando o fio na barriga Pra quando crescer, virar um idiota que fica empinando moto por aí El, fala mais nada, viu? Ixi mãe, nada a ver a senhora ficar de preconceito com o grau, tá ligado? O grau é a arte, mãe, nós só quer jogar a roda lá pro ar, cortar de giro, raspar a praga e ser feliz Não tem porque a viola ficar de quache, quache reclamando não Não tamo fazendo mal pra ninguém Não tô matando, não tô roubando Não tô cagando na rua Só tô pegando a minha moto, empinando e raspando a garupa Moleque, sume da minha frente antes que eu pegue essa massura e enfio no teu rabo Tá bom Oxi E não é que ele sumiu mesmo? Errei Pensa no moleque feliz, é eu empinando essa moto, RS, RS, olha o sorriso do pai Cê é louco, grau é a arte E fica aí, nós não tá nem aí, sabe por quê? Grau é a arte, cair faz parte Eita preulas, ó, embaçado vindo no grau, aê, Jão Salve, salve, família É um D, né, tá ligado? RS, RS, RS Jão, isso aí é dubleu, cê é louco, né Embaçado, até parece que cê sabe dar os graus assim Que dubleu, Jão Cê tá moscando, é, o pai é o toque Aceita que dói menos, tá ligado? A Pantesca, o pai é o toque Família, é o D, né, tá ligado? Falou então, ô bichão Cê é louco, cê tá chavoso hoje, hein Todo lá acostado Tá até com o crocodilo na coleira Tá defrando, hein, Jão Ah, tá ligado, né, cachorro Naquele modelo de sempre É muito jacaré papou com pântano, tá ligado? Jacaré que dorme e vira polo Não mostra o cara, não, né, não, lá, Jorge RS, 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 lá, Jorge As ideias, ele morde? Não Fazer um carinho aqui, então Só arranca um pedaço É, cuidado, Jão Arranca um pedaço, é, tá doido? Eu lá quero perder meu dedo? É, tá ligado Tá achando que é cachorro, tio Pra fazer carinho As ideias Dá seu dedo pra ele fazer um carinho no estômago dele, cuzão Steve, acabei de avistar vagabundo fazendo manobra periculosa em via pública Rapaz Fazendo o quê? Empinando, porra Tá moscando, é? Ah Ah, tá bom Ah, é só isso que tu fala? Para de comer e vamos lá prender vagabundo, rapaz Mas aí, embaçado No papo, onde você aprendeu a dar uns graus assim? Ah, cachorro, tá ligado? Vou te mandar um papo sincero, leal e reto, tá ligado? Eu nasci com o dom do toque, Jão Não tem muito o que falar O pai é o toque já era, oxe Ensina nós aí Pode ir pá Mas aí, vocês querem aprender a dar um grau top de verdade mesmo? Da hora no bagulho? Cê é louco, tiozão É lógico que nós querem aprender Mas aí, como é que eu vou aprender a dar grau se eu não tenho bike, não tenho moto, não tenho nada, tio? Relaxa, família Nesse grau, cê nem vai precisar de moto, de bike, nem nada Só no seu celular, cachorro Amo, hein, vendo? Demorou, quero ver então como é que é Vou mostrar pra vocês a novidade mais top do momento, hein? E essa daqui é pra vocês aí também, hein? Entrando aqui na Estrela Bet, família Vocês vão encontrar o novo jogo que é o Motograu E esse aqui é lançamento, hein? RF, RF, RF Cê é louco, esse jogo aí parece ser da hora demais, hein? Agora sim cê falou minha língua É esse grau aí que eu quero pra nós, tio É, tá ligado? E ó como ele vem Parece o pai, já puxa no grau, já sai cortando de giro Cê é louco, igualzinho eu, Jão Mas você ainda não terminou de comer essa coxinha, rapaz? Deixa esses doidinhos pra lá Tá muito gostoso, ó Tem até catupiry, tu quer? Bora comer, porra, Tom Não, eu não quero com catupiry, não Tem cem também, comprei duas Contei esse tamanzinho aqui, tu quer? Mas eu não quero coxinha, moleque Eu quero ir lá prender os vagabundos, rapaz Como é que nós vai fazer o nosso serviço Se em vez de ir lá caçar vagabundo Cê tá aí comendo coxinha e sujando a nossa viatura toda? Calma, calma que nós já vai E o da hora, família É que o depósito mínimo na plataforma É de apenas um real Só um real? É, Jão Cê tá moscando Com apenas um real Cê já pode tá jogando o Motograu, cachorro E é muito simples É só você E o pessoal que tá aí de casa Clicar no primeiro link Que vai tá nos comentários Fiquiçado Fazer o seu cadastro E marcha no Motograu, cachorro Só jogar roda pro ar já era Ó como é simples, família Aqui é só você colocar o valor da sua jogada Eu vou jogar com cinco, então Que é só pra nós fazer a boa da gasolina Tá ligado? Vai, Jão Vai, pode empinar Pode empinar 2.0 Vem, vem, vem Vai logo Ora, bora Todo mundo com a mão na cabeça aí, rapaz Calma aí, seu policial Deixa eu só fazer 2.0 aqui, ó Tá surdo, vagabundo Coloca a mão na cabeça, rapaz Calma, calma Tô quase lá, Jão Vai, rapaz Calma, calma Oi Vagabundo é triste, viu? Já tá cansado de saber que não pode empinar essa porra dessa moto E mesmo assim, toda vez fica empinando Olha, eu não sei o que fazer, viu? Não, senhor Só tava jogando ali só, senhor Tá ligado? Não, senhor Só tava no jogo ali Para de mentir, vagabundo Eu e meu colega de viatura, viu? De longe, você empinando essa porra aí Vai mentir pra polícia? Deixa eu meter o caceto aqui, tá? Não, calma aí, senhor Só empinei no jogo, só Jogo? Que jogo? Tá ali, ó Tá gaiatinho, é? Abre as pernas aí, vai Ixi, mano Tu acha que eu vou abrir as pernas pra você? Tu é doida, tu é doidinha Bicho, o quê? Tu tá achando que eu tô de pereratilha aqui, é? Vai Vou te revistar Abre as pernas aí, vai Segura sua mochila aqui pra mim Eu vou perguntar só uma vez, hein? Tem o quê dentro dessa mochila? Só beque, senhor Só o quê? Um beque Beque? É, senhor Beque Maconheiro safado Abre essa mochila Pega pra nós aí, vai Não, não é esse negócio que você tá pensando não, seu policial É mal beque, tá ligado? Perfume pra nós ficar cheirosão As novinha gostam Não é pra nós andar fedendo a CC Nós tem que andar cheirosão Mal beque, perfume de malandro, senhor Por acaso você tá de brincadeira com a minha cara, ô vagabundo? Não, senhor Pelo amor de Deus Jamais Aqui é um cabritinho Sem placa Sem retrovisor Sem frente Tá com barulho feio, ó Vai presa Steve Bom, vagabundo Já fala a verdade, hein Sem perder meu tempo E essa moto aqui? Desembucha Não quero ouvir papo furado, não Quero a verdade É roubada ou não é? Não, essa moto aí é certo pelo certo, senhor Entendeu? Ah, é certo pelo certo E cadê a placa? Ah, a placa tá sem E o documento? Também tá sem Retrovisor? Ah, não tenho não E o certo pelo certo fica onde, rapaz? Calma aí, senhor Vamos conversar Cansei A moto tá presa e tu vai pro camburão Vambora, vagabundo Falou, senhor Calma aí Dá pra nós conversar, tá ligado? Não precisa levar nós preso E é o seguinte, família Tá vendo o motograu aqui, ó É muito simples pra você jogar É só você clicar no primeiro comentário Fiquiçado aqui embaixo Você vai cair lá na Estrela Bet Faça o seu cadastro E aproveite As pessoas que mais chegar longe no motograu Tira a print e me manda lá no Instagram Que eu vou tá dando 200 reais de presente pra você Demorou? E mais jogar o motograu Conseguir chegar mais longe Tira o print na hora Me manda no Insta E eu vou te mandar o pique de 200 reais Certo, família? Tamo junto Então aproveita E vamos ver quem é que vai bater meu recorde lá no motograu Já cheguei pra mais de 10x Demorou? Tamo junto E até o próximo vídeo Tô esperando vocês lá no Insta Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí